Esse é o momento, o que é, o que é que joga, que sonha agora É sofrimento, é inspiradora, que muita coisa sabe o que quer ser E o tempo é agora, agora, nesse mundo, o que é, o que é que joga Nada, nada, um mês de história É só fazer história Tantas escadas atrás do ar E todas vão ao meu ar Pro melhor no momento Porque eu Vem aqui lá dentro Vem lá no centro Vem lá no tesouro Que não há nada igual É pra mim eu posso libertar E eu tenho nada Vem se escolher História E o tempo é agora Agora Vem se volta Vem, é, amém É pra mim Ele é história Só fica em história Uma Scout Eu não sou eu só, não sou eu só Pra lá atrás, eu me perco tudo Eu não sei se gostar, não é nada mesmo Mas eu não sou eu não Tem que acreditar Essa história, história, e eu vim, eu vim, eu vim, eu vim agora, agora Eu vim, 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 eu vim Obrigada.